Música 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 Muito bom dia Bom dia pra você Bom dia Passando o mar depois pra cá Música 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 Muito bom dia Oi pessoal bom dia Música 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 Confiante irmão Totalmente mano 100% Música Nossa! Muito! O Robson chegou agora! Que luta! Muito bom dia, Arouca! Muito bom dia! Estou ansioso? Estou! Estou! Desbastado! Conseguiu dormir bem? Consegui! Agora puxou, né? Preparado! E aí, Robson? Muito orgulho ver um moleque assim, mano! Esse é do Tatuquara, hein? Esse é do Tatuquara! Esse eu achei lá escondidinho! Caraca! Estou só fibra, hein, mano? Será que aquecer vai ficar bom! Só dar aquele feio agora... Aquele último tá lendo ali, Gui? É! Aí é a hora que dá o pump, tá isolado de tamanho o bichinho! Cara, o legal do abdômen dele é que é tipo um tijolo, né? É... É um bloco! É um bloco, né, cara? É um bloco! Mano, olha o tamanho dos bagulhos aqui, velho! É o mundo foguete que vai... Todo nível! Está crescendo o botão aqui, caraca! Para aí, Vitinho! Não pode... Não pode segurar, né? Não, aqui é o foguete... O foguete não tem ré aqui, mano! Literalmente! Literalmente! Eu que estou cheirando o peito! Sinistro o pezinho, hein? Parece um bonequinho! Agora... Esperem ele dar o pump... Pra vocês verem dobrar de tamanho! O arouco é assim... Ele chega de camiseta ali... Ninguém dá nada! Cabeçaque de camiseta... Aí dá o brilho... Aí a hora que dá o pump e joga lá na luz... Daí é sinistro! Dobra de tamanho! Absurdo! Tá! Melhor condição da vida dele! Tá! Melhor condição da vida dele! Melhor condição da vida dele! A finalização respondeu muito bem! Tudo foi encaixando! A cada reflexão foi melhorando o físico e melhorando! Aí foi só controlando os detalhes pra estar no máximo agora na hora do show! Música Música O físico do Vitor, eu sou suspeito de falar que eu acho muito bonito, muito encaixado! E ele tá, acho que na sua melhor forma física... Acho não! Com certeza na sua melhor forma física! Por isso que você vê essa confiança nele! Que eu falo, o Vitor, ele tem uma confiança sem arrogância! É... Faz o trabalho 100%, sabe? Off, cutting, pra ele, velho! Vive com um prazer! É o trabalho dele! É! É o trabalho dele! Então assim... É muito gratificante estar com ele aqui! A gente começou o trabalho há um ano atrás, vê ele evoluindo! Eu acredito muito no potencial dele! Que ele... Se Deus quiser a gente conseguir esse ProCard de hoje, ele vai voar muito alto, entendeu? Vamos lá! Tamo aqui aquecido! Nossa! Cara, isso é o que eu acho muito louco! A sua linha de cintura... Comparada com a de cima! Ficaram... Me metei com ele! Foda, mano! Mano, genial! Usa a camiseta, velho! Perfeito! Quem esqueceu o... O elástico... Usa a camiseta! E você não tá nem contraindo o peito, mas... Claro! Vamos lá! A gente aqueceu agora... Eu só tô contraindo o abdômen! Esqueci o resto! Ou seja, eu tô focando no abdômen! Porque eu tô já tão lá! Então lembra da contração do peito! Esqueci! O... O Vitor... Nas últimas preparações... A gente... Tinha que ficar... Alertando ele da contração do peito! Pela categoria... Você não pode ficar com o peito contraído! Fibrado! Então sempre nas transições... Ele acabava contraindo o peito! Dessa vez ele tá totalmente consciente! Consegue contrair o abdômen! O peito fica totalmente relaxado! E dá esse aspecto do físico mais cheio, mais bonito! Tá excelente! A mãe dele morreu... Tem cerca de uns três meses... Ele continuou trabalhando duro... Nunca reclamou... Botou o melhor físico da vida dele... É... Eu acho que nessa hora aí o cara... Quer ver todo o filme passando aí... A emoção vem... É... Muito orgulho e muito respeito por esse menino... Conheço ele desde os estreantes... Desde o primeiro campeonato dele... O potencial é um absurdo! Desde o começo a gente sabia que ele ia chegar longe... Hoje ele... Sempre se preparou com o mínimo domínio... Hoje ele tem condições de estar na integral... De se preparar em alto nível... Quando um cara que tem dedicação... Que tem disciplina... Que tem genética... Que recebe uma oportunidade... E aí... 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 Mano, eu insiste em casa Ali em cima E aí, como é que foi? Gostou? Muito bom Victor, foi para o centro do palco logo no começo E não saiu mais dali Estamos muito confiantes Uma categoria muito difícil, muito cara bom Mas ficou no meio ali toda hora Deus sucesso Agora é só esperar E aí, você feliz com a graduação do Ruth? Agora a gente vai fazer acontecer Acontecer Já demos trabalho Já demos trabalho aí pra vocês Eu comecei uma conversa há dois anos atrás Mandar mensagem pra esse bicho ali O maior jogador caro Rui de negociar com esse bicho ali O Ruth é estrela, cara É assim que você me vende, né? Tô com cara chato O que achou teu irmão aí? Mais um Meu Deus do seu pacho Eu tenho três irmãos do Ruth boy Qual é a água que o pacho tá dando pra esses caras? É a água de onde você vai morar, Curitiba Eu acho que é mesmo, ó Meu Deus, mano Esse cara é pró Vai fazer acontecer? Não, né? Sem brincadeira, mano Ele é pró? Ele é pró Você sabe, tu Transição de amador pra profissional Leva tempo O físico dele já é de pró Maturidade A confiança, mano O cara já é pró, mano Sério É tudo questão de receber o cartão Sinistro, capião Sinistro Para aí Essa garoquinha tá completa Completo Que é isso, velho? Vamos, velho Vamos, velho Pra cima Sem vencedor, ó Brilha Pra cima Diverta Mostra confiança Mostra onde você quer ganhar Mostra onde você quer chegar Sem palavras Só com o físico Tá bom? Confiança Vai pra cima Tá top, irmão Não, né? Eu sou o fico Pro, oh, oh Eu press the button And the drugs go up light Oh, that money clip I start a new night Looks like Oh, oh Upgrade her diamonds Now her girl friends I like Whoa, oh, oh, oh Whoa, oh, oh Neighborhood on the scene Neighborhood on the strip Neighborhood be the name Neighborhood no cript Neighborhood that's me Neighborhood that's me Neighborhood do the dance Neighborhood do the dip Ok, thought I'd never make it like, no way I'm the real deal, no role play My days off, that's no days Know I have to hire young rosé E be the shooter, that's cocaine Those on the deals, that's brosé Got no pay, don't no say Ok, this the news, tell them, read it Been the one since the fetus Don't sleep on me, Tempur-Pedic That's a no, no, no Spend it dope for no reason Got a ball, hand Mr. Cleaner Heard the big bags overseas, then We gon' go, go, go I press the button and the doors go up like That money clip us, now the moon now looks like Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like I press the button and the doors go up like That money clip us, now the moon now looks like Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like Mano, me desculpem Eu não tô me apresentando pra vocês É real, eu tô me apresentando pra duas pessoas Que geograficamente não estão aqui Mas estão aqui dentro de mim E graças à transmissão, à tecnologia Estão lá me assistindo A vocês no YouTube ali Ah, o molecão tá assistindo o papai Eu tô me apresentando pra eles É como se ele estivesse ali na minha frente Eu sei que ele tá lá me assistindo Ele me escondendo, ó lá É porque ele é bonito, mano Se eu tivesse uma lata dessa Eu não ganhava nada Mas ó, o defeito é só aqui Põe a máscara que esconde, mano É o charme É o charme, viu? Eu tô caro, ó E zoado Todo de vermelho E zoado Eu quero uma bermuda dessa pra subir Eu quero uma bermuda integral Eu quero uma bermuda dessa pra subir Esquece! Esquece! O nome, cara, é genial, mano A energia dele é surreal Eu quero uma bermuda dessa pra subir Eu quero uma bermuda dessa pra subir Eu quero uma bermuda dessa pra subir Vai dar trabalho ou não vai? Com certeza Boa donna! Boa donna! Boa donna! Boa donna! Só dar aquele punk e subir agora. 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 O último viajão profissional do Olímpio Brasil e vencedor absoluto. Os três podem competir no resto do Super Show como profissionais. Será dado a... O último viajão... 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 O último viajão...